O segmento de limpeza e conservação, onde a Mary Help se insere, é um segmento muito grande que envolve grandes empresas limpadoras que há muito tempo trabalham fazendo limpeza de grandes escolas, hospitais, escolas, repartições públicas no âmbito federal, estadual e municipal. Mas existe um segmento grande que é representado pelas microempresas e pelas residências. E esse segmento, até pouco tempo, estava desassistido. Basicamente, os serviços eram feitos por diaristas que eram contratadas informalmente pelas empresas ou por funcionários próprios. Então, o segmento é muito grande, parte atendido por grandes limpadoras e parte não estava sendo atendido. Esse segmento de pequenas empresas e residências, que é um contingente bastante importante, ele vem crescendo bastante em função da dificuldade que as pessoas têm de encontrar profissionais para fazer os serviços de limpeza e conservação e, ao mesmo tempo, pelo próprio crescimento da demanda, uma vez que as mulheres que contratam esse tipo de serviço antes limpavam suas casas e hoje estão inseridas no mercado de trabalho. Além disso, nós temos um crescimento do contingente de pessoas idosas, que têm poder aquisitivo para fazer a limpeza, para contratar alguém para fazer a limpeza de suas residências, mas têm dificuldade de conseguir contratar essas pessoas. Além disso, tem o segmento de pessoas que moram sozinhas, solteiras, que também demandam profissionais para fazer esse serviço, uma vez que não têm tempo para poder fazer a limpeza de suas casas. E nós tivemos, não agora, mas recentemente, um boom da construção civil. Houve uma quantidade muito grande de imóveis novos que foram construídos e imóveis novos, construídos, significa um lugar que tem que ser feita uma limpeza inicial, talvez uma faxina pós-obra, mas depois você tem que limpar o resto da vida. Então, houve um crescimento muito grande da demanda e, de outro lado, uma diminuição da oferta de mão de obra para poder atender esses serviços básicos de limpeza e conservação. Então, o segmento está crescendo bastante, principalmente abrindo essa parte de atendimento de residências e empresas e a MeriHelp está crescendo junto. O segmento de limpeza e conservação de residências e pequenas empresas, ele tem crescido, particularmente, bastante nesses últimos tempos, em função de fatos recentes que nós tivemos, que foi a aprovação da lei da PEC das Domésticas, que acabou colocando, dando mais direitos e encargos que são para o trabalhador, que são pagos pelos empregadores. E, em função desse aumento nos custos, as pessoas têm preferido fazer contratação, não de funcionários mensalistas, mas contratar diaristas. Nós tivemos, também, nos últimos dois anos, uma crise econômica que fez com que o orçamento das famílias diminuísse. Então, esse também foi mais um motivo que as pessoas passaram a preferir a contratação de profissionais diaristas, em detrimento das profissionais mensalistas. Em breve, dentro dos nossos objetivos, nós devemos estar com em torno de 100 unidades franqueadas, e isso a considerar pela procura que nós temos tido. Até em função da própria crise econômica, eu tive uma grande procura de pessoas que perderam o emprego, saíram de suas empresas e encontram na franquia Mary Help uma oportunidade de trabalho, uma alternativa ao trabalho formal, ou seja, saindo de serem empregados para virarem empreendedores. Nosso plano de expansão é chegar até o final desse ano com 100 unidades franqueadas, com foco de crescimento no sul e sudeste, que é onde tem tido a maior procura e todas as unidades têm sido bem-sucedidas. Obrigado. Obrigado.